E, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver pra uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br barra dois sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal. A New Life FM informa. Este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio New Life FM apresenta Programa Conexão de Valor. Conexão de Valor. Apresentação Vasquinho Gama e Vanderlei de Sonza. Um programa para valorizar e reconhecer pessoas que contribuíram e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Conexão de Valor. Opa, legal! Boa noite, boa noite, presidente! Bem, amigos do programa Conexão de Valor, sejam bem-vindos a mais uma edição. Edição número 23, Vanderlei. Rapaz! 23 programas, já não acredito. A próxima a gente pula, então. Rápido. Você é 23,5 e 25. Ou a gente convida alguém diferente. Não é? Não pode ser convidado como que nós temos hoje, não. Não, né? Tem que ver. Tem que ver diferente, né? Boa, legal, boa. Legal, legal, legal. Tudo bem, Vanderlei? Tudo ótimo. Semana produtiva. Maravilhoso. Friozinho maravilhoso. Opa! Tem alguém vendendo, tem alguém ganhando com friozinho, né, Vanderlei? É. Mas a economia é assim que funciona. As estações do ano fazem a diferença também para pessoas que trabalham em determinados segmentos. Por exemplo, quem estava com estoques, logistas, comerciantes, com estoque de manta, cobertor e guarda-chuva, estão vendendo bem? Muito. Graças a Deus. E você sabe que aqui, até perto aí, a gente vai falar com o Reginaldo, já já, né? Atropelando as apresentações. Verdade. Mas ali tem um rapaz ali que está vendendo caldos e sopas. É, caldos e sopas. Isso é bom, hein? Não é? Aproveitou o inverno aí e já aproveitou a oportunidade. Legal, legal, legal. Bem-vindo, Vanderlei. Gratidão, como sempre. Obrigado pela oportunidade de estar com você. Mais um programa. Fico muito feliz, fico muito feliz com a nossa associação também, pelo convite, mais uma vez, né? Opa! Convite três aqui. É muito legal a gente ver a evolução do nosso programa. O primeiro a gente... Eu, você já era veterano, mas eu quase não conseguia falar, né? Que veterano, você tirou isso? Ô, já estava na estrada aí da rádio, né? Ah, mas aprendendo, mas aprendendo. Isso aí, show de bola. Vamos iniciar aqui. Vamos lá. Então, este programa é uma realização da AC, Associação Comercial de Carapicuíba. Certo. Que está há quase 31 anos, cumpre sua missão preservando os valores em defesa do livre comércio, respeito ao consumidor e estímulo do comércio local. É isso aí. Estimular o consumo no comércio local é uma demonstração de respeito e consideração com nossa cidade. É isso aí. Afinal, quando compramos produtos e serviços aqui, contribuímos para o desenvolvimento da nossa cidade, gerando oportunidades, novos empregos e aumento da arrecadação de impostos. É isso aí. Aumentando a arrecadação de impostos, a cidade fará com que a cidade tenha melhores serviços públicos, que sejam... Opa. Aumentando a arrecadação da cidade, fará com que os serviços públicos que não são prestados sejam de maior qualidade. É matemática pura. Investindo aqui, teremos retorno aqui. Se não houver investimento, tanto do consumidor quanto do empregador, do empresário profissional liberal, vai demorar um pouco mais para a cidade alavancar. Isso é regra. É. Não tem como fugir. Não tem segredo, né, Vasquinha? Não tem segredo. Vanderlei, vamos quebrar um pouco o gelo do nosso convidado dessa noite? Vamos lá. Porque ele disse que é a primeira vez. É, a primeira vez. Ele me confessou ali fora que é a primeira vez do programa. A gente fica meio assim. Mas eu que já assisti palestras e aulas desse grande mestre, eu sei que ele está sendo super humilde. Modesto, né? Modesto que fala, né, Vanderlei? Isso aí. Vamos lá. O nosso convidado dessa noite é o empresário, contador, professor universitário. Conselheiro fiscal da Associação Comercial de Carapicuíba e presidente da AESCA. O que significa AESCA? Associação dos Escritórios Contábeis de Carapicuíba. Ele é residente em Carapicuíba desde 72, ou seja, há 44 anos, né? Ele é responsável pela empresa Espaço Solução, Serviços Contábeis e Coisas Mais. Vocês vão saber a história da Espaço Solução e seus departamentos e empresas ligadas também ao Espaço Solução. Bom, e ele também é associado à Associação Comercial de Carapicuíba, olha essa, Vanderlei, desde 23 de abril de 2003, ou seja, quase 16 anos. Vai pegar a maioridade já. Maioridade. Seja muito bem-vindo, senhor José Reginaldo Teixeira. Dê boa noite ao nosso pessoal, meu chefe. Boa noite, Vasquinho. Boa noite, Vanderlei. Boa noite. Boa noite a todos os amigos que estão aí nos vendo pelas redes sociais, pelo Facebook. É isso aí. É uma alegria muito grande e uma grande satisfação estar aqui participando deste programa. Seja muito bem-vindo, José Reginaldo. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Você é um grande mestre, temos muito a aprender com você e a Associação Comercial agradece por você fazer parte dessa história ao longo dos 30 anos da Associação Comercial. Eu que tenho muito a agradecer a esse convite. Legal. Vamos lá. Professor José Reginaldo, a dinâmica do nosso programa é a seguinte. Nós vamos falando o que está acontecendo, o que está acontecendo no mercado, na economia local, o que seria bacana melhorar e tal, tal, tal. Mas vai chegar um momento que a gente abre o tema do dia e o tema do dia hoje vai ser a expectativa sobre a reforma tributária. Ideal, né? Ideal. O convidado é contador, é professor, é empresário. Tem várias empresas que ele cuida do coração, que o coração da empresa, o que é? Contabilidade. Contabilidade. Ah, mas o coração da empresa é o financeiro? Não. É a contabilidade. Se você não tiver uma orientação adequada para a sua empresa, para os seus negócios, você, empresário, que está nos ouvindo, ó, uhul, cuidado, o negócio não vai caminhar muito bem. Certo, Vanderlei? Verdade, verdade. Vamos lá. Agora eu preciso falar mais alguma coisinha sobre o nosso convidado. Fala aí. Que antes de ser empresário, né? Empresário, essa coisa toda, ele é o que também? Ele é uma pessoa, é um cidadão, é um ser humano e todo ser humano precisa de ter uma base. Qual é a base? A família. Deus, em primeiro lugar, e a família, né? E ele é muito bem casado, esse moço, né? É. Casado com a... Dona patroa joga forte lá, né? Ele é casado com a brilhante Sônia Guilherme há 36 anos, rapaz. Olha só. É pai do Felipe, que tem 35 anos, pai do Elias, que tem 34, e pai do Gabriel. Não, da Andresa. Opa, da Andresa, da Andresa, desculpa, da Andresa, que tem 25 anos. Perdão, perdão. Ele é avô, babão. Avô babão, hein? Eu sigo, ele é meu amigo nas redes sociais, eu vejo tudo lá. Ele é avô do Gabriel, que tem 14 anos, do Miguel, que tem 9, e do José Pedro, que tem 4 aninhos. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, são os filhos aí de muito orgulho pra gente, e os netos também. Filho é uma grande bênção, né, meu irmão? É, bênção, e é uma maravilha a gente poder ver os filhos dos nossos filhos. É uma grande bênção. É verdade, eu já tô entrando nessa pegada também. Nessa pegada também. Eu tenho uma netinha aí, que é assim, meu Deus do céu. É difícil, viu? Chega ardendo o coração, né? Ai, meu Deus. Vanderlei, seguindo o nosso roteio, pra onde nós vamos agora? Mensagem do dia? Isso, mensagem do dia. Ganho dinheiro, mas não perco o coração. Olha lá, David, mensagem do dia. É um texto que trazemos aqui, da obra do grande Flávio Augusto da Silva, e compartilhamos com os nossos amigos, empreendedores, profissionais liberais. Você que está nos ouvindo, seguindo, assistindo nesse momento, que de repente tá aí desempregado, né? Você que por alguma razão caiu de gaiato aqui, tá vendo o programa, essa mensagem serve pra você também. Porque se você está grande hoje, jamais esqueça de onde você veio. Que todo grande empresário, grande, uma pessoa bem-sucedida, ela sempre teve um começo difícil. Né? É. Vamos lá. O tema de hoje, aqui da mensagem, é muito simples. Ele fala sobre assim, da seguinte forma, ganhe dinheiro, mas não perca o coração. O dinheiro compra a melhor cama do mundo, mas não compra o sono. O dinheiro compra o melhor plano de saúde, mas ele não compra a cura de uma doença terminal. O dinheiro compra um arsenal de guerra poderoso, mas ele não compra a paz. O dinheiro compra uma mansão, mas não compra um lar. Ser dinheiro é bom. E quem disser que não é, está mentindo. Mas, iludido, é quem bate no peito e fala, dinheiro traz felicidade. Segundo números da Organização Mundial de Saúde, os campeões da depressão são os países ricos. Todos, 21% da população da França, 19,2% da população dos Estados Unidos e 17,9% da população da Holanda tiveram, pelo menos, um episódio de depressão na vida. Todos os países citados possuem alta renda per capita e são considerados desenvolvidos. Conheço os dois lados da moeda e posso confirmar essa estatística. Por ter me relacionado e ainda me relacionar com muitas pessoas simples que, apesar de todas as dificuldades, estão sempre sorridentes, alegres e felizes. Por outro lado, já vi muita gente rica vivendo a base de antidepressivos. Com a conta bancária gordinha, mas com o coração vazio e solitário. Nem a riqueza, nem a pobreza, podem ser rotuladas como geradores de felicidade ou infelicidade. Feliz é aquele que está rodeado de pessoas que ama, de amigos sinceros e de um propósito que lhe dará motivação todas as manhãs quando acordar. Ou seja, dinheiro é importante, mas definitivamente não é tudo. Programa Conexão de Valor, realização da Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba. Meus convidados, dinheiro é bom? Opa! Fundamental, né? É importante? Tem que ter. Mas resolve tudo, professor Reginaldo? Não, não resolve não. Percebe? Então, é assim. Tudo na vida tem que haver equilíbrio. E por falar em equilíbrio, o nosso convidado é uma pessoa que entende de equilíbrio. Ele é contador, é uma pessoa que cuida da saúde das empresas. Ele é o psicólogo, psicólogo financeiro. Psicólogo. Né? José Reginaldo. Equilíbrio na vida empresarial das pessoas. É importante para a sobrevivência da empresa, mas para o bem-estar também do seu proprietário, dos dirigentes. Não é verdade? É verdade. Todo empreendedor, todo empresário, ele tem um sonho. O sonho de se realizar. O sonho de fazer alguma coisa importante para ele, para a sua família, para a sociedade. E às vezes, quando ele não consegue colocar as estratégias e se perde, esse sonho vira um pesadelo. E vem uma frustração, né? Uma frustração. Então, é muito importante ter sim um bom controle financeiro, também pensar nas estratégias para não se decepcionar. E a nossa sociedade capitalista, onde nós somos avaliados pelo que temos e não pelo que somos, né? Verdade. O sistema cobra isso, né? Cobra o sucesso. Não é verdade? Cobra sim, Vasquinho. Mas eu costumo dizer que é importante a gente ter prosperidade. Mas prosperidade não é só conta bancária nem dinheiro no bolso. É preciso prosperar na vida, prosperar no sentido humano, espiritual, no sentido intelectual, acadêmico, em todos os sentidos. Saúde em todas as áreas, né? Saúde e qualidade de vida, exatamente. É verdade. Eu lembrei de uma administração que eu recebi uma ocasião, que o palestrante falou, vocês têm que ter saúde em todas as vidas. na sua, no corpo, na alma, no espírito, nas finanças, né? E na família e tal. Doutor, é verdade? Que adianta. Se faltar numa, já vai prejudicar a outra, né? Desequilibra, né? Desequilibra. É uma balança, né? É uma balança, é uma balança. Anderley. Deixa eu falar aqui, tem gente nos ouvindo aqui, o Chaveiro Araújo tá aí na escuta. Opa, Araújo, obrigado. A Penha dando boa noite pra nós também, né? Deixa eu ver se eu fiz certo o meu compartilhamento pra eu mandar pros grupos aqui. Quando vocês estiverem nos assistindo, estivermos olhando pra baixo, aqui assim, ao celular, não é que nós estamos com desrespeito ou desapego a você, nosso ouvinte, tá bom? Nossa, é a pessoa que nos segue. Nós estamos fazendo compartilhamentos e comentando alguma coisa aqui, através, ao vivo, da rede social Facebook, tá bom? É, aqui é o on-fline, né? É online, mas tá no visual, tá no presencial, tá no online, é on-fline. Então eu tô aqui olhando aqui, porque eu tô compartilhando que tem aquelas pessoas que nos seguem, eles falam, bom, manda um link lá pra mim, que eu gosto de participar, eu gosto de receber e tal, 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 tal. E aí vai. É isso aí. Vamos lá, Vanderleizão. Deixa eu te falar. A Bete também, a Bete me ajudou hoje aqui numa missão. Certo. Eu falei pra ela que ia dar essa moral, né, pra ela. Ia dar um crédito pra Bete. Crédito pra Bete, designer que fez um corre pra mim e me atendeu em quatro horas, tudo que a gente precisava, mandou tudo conto. Gratidão aí, mais uma vez, a gente não faz nada sozinho, né? A Bete, fala mais da Bete, fala onde ela trabalha, o que que ela faz, vamos lá. A Bete, ela é designer, ela já veio aqui na Associação Comercial umas quatro vezes. A gente esteve conosco. A gente esteve conosco. Certo. E associada, entrou agora, se não me engano. Associada, opa, isso é muito bom, seja bem-vinda. É, e trabalha em Cotia, ela faz desenho, faz logotipo, faz, ela faz a parte de desenho gráfico. Certo. A arte gráfica. Certo. A gente precisa aí. Legal, muito bom, seja bem-vinda, Bete. Bora lá, deixa eu falar o que aconteceu essa semana aqui, porque a gente vai ter bastante tempo pra conversar com o Reginaldo. Mas vamos lá, eu tenho um monte de coisa pra falar com o Reginaldo também aqui, vamos lá. Tem aqui no site da Associação Comercial de Caracuibos o nosso impostômetro. Opa, vamos falar sobre isso aí. O que é? A gente consegue descer até o final. E o que é o impostômetro? Diz aí o quanto de receita entrou, né? O quanto de dinheiro entrou na Prefeitura Municipal aqui. Lembrando que o previsto é 635 milhões. Para o ano todo. Para o ano todo. E nós já estamos aqui. Já estamos ou ainda estamos? Já estamos em setembro. Ainda. Não, pô. Já estamos em setembro, na reta final do ano. Lembrando, então já passou aí muito mais da metade do ano, né? É verdade. E só arrecadou 220 milhões. 220 milhões. 220 milhões é pouco dinheiro, Reginaldo? 220 milhões para uma cidade como a nossa, que tem aí praticamente quase 500 mil habitantes, 220 milhões é muito pouco. É pouco dinheiro, gente. A conta não fecha. Eu estava falando exatamente isso com o Reginaldo antes de começar o programa. Meu Deus do céu, é um terço do que está previsto arrecadar para o ano todo, mas já se passaram oito meses. Faltou dinheiro para alguma coisa, pode ter certeza. Cobertor de pobre, né? Hein, Reginaldo? Tampa a cabeça. Faltou dinheiro em algum lugar, né? Com certeza faltou, vai faltar. Vai faltar. Porque essa arrecadação realmente está muito abaixo do previsto. Por isso que nós pedimos, por isso que nós pedimos para as pessoas, compre no comércio de Carapicuíba, aproveite a anistia, você vai falar da anistia? Vou, vou falar da anistia agora. É, aproveite. Estava até o mês do dia 30 de agosto, prorrogada agora até o dia 30 de setembro. Estava tendo aquelas filas imensas, olha, chegando 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Pode chegar agora dentro, porque você tem mais um mês aí, né? É verdade. Até o final desse mês para poder fazer. Mas o Vasquinho e Vanderlei. Por favor, fique à vontade. É importante comprar na cidade de Carapicuíba, consumir os serviços na cidade de Carapicuíba e pedir nota fiscal. Exatamente. A forma de repasse de verbas para o município passa pela arrecadação e a arrecadação é somente através de notas fiscais. É verdade. Olha que dica importantíssima que a gente tem que pegar forte aqui também, Evanderlei. Compre no comércio de Carapicuíba, mas peça a nota fiscal. Por quê? A nota fiscal é que vai fazer o lançamento para o dinheiro chegar na cidade, certo? Exatamente, é. Olha aí, gente. Muito bem lembrado. E atenção você, nosso amigo empresário comerciante, né? Varejista ou prestador de serviço. Colabore com a nossa cidade também. Ofereça ali também, seja mais espontâneo. Ofereça a nota fiscal, né? De prestação de serviço, de produto que você está vendendo. Afinal de contas, se você está em Carapicuíba, é porque a cidade está te dando lucro. Se ela está te dando lucro e trazendo sustento, por favor, faça a sua parte emitindo a nota fiscal do que você tem de estoque ou do que você está oferecendo de serviço, né, Evanderlei? Exatamente. O outro que... Opa, pode falar, Reginaldo. A nota fiscal é um direito do consumidor e uma obrigação do contribuinte, que é o empresário. Então, aí o pessoal fala assim, ah, mas se eu emitir 100% de nota, eu só vou trabalhar para o governo. A gente ouviu isso. O José Reginaldo, que é contador, deve ouvir muito isso. Ah, meu contador, mas se eu for declarar 100% e emitir 100% de nota, eu estou lascado. Amigão, conversa com o seu contador que ele vai te dar a melhor orientação. Sabe por quê? Hoje em dia o sistema é todo integrado, não é, professor José Reginaldo? É totalmente integrado. Quando você compra o produto, vem com uma nota fiscal, o ICMS está lançado ali, não está? Já está lançado. Já está lançado. Então, você já está declarando que comprou. Exatamente. De repente, se você não tiver a nota de saída e você for surpreendido com uma fiscalização, o fiscal vai ter todos os seus dados do seu CNPJ, da sua inscrição estadual, ele vai ver tudo o que você comprou. Ele vai até o seu estoque. Ô Vasquinho, a fiscalização hoje, o fiscal não vai mais no estabelecimento. A fiscalização é eletrônica. Ô caramba, eu achei que fosse assim ainda. É, porque todos esses dados, eles são cruzados eletronicamente e automaticamente entre Receita Federal, Estadual e Municipal. E cruzando CPF e CNPJs. Olha aí. Então, não tem como fugir. Olha aí. Olha aí. Você é comerciante empresário que está no escuro. Ou seja, você está sem orientação contábil e jurídica. Você está economizando até para pagar o contador e o advogado. Está vendo? Vai tomar fumo, não vai não? Desculpa, eu falo desculpa, senhor Reginaldo. Aqui é na lata. Vai tomar fumo. A hora que vier para cima de você, não adianta dobrar o joelho não, hein? E normalmente, né, eu estou aqui há um ano, né? A gente trabalha junto, né? Já há pouco mais de um ano aí. E a gente já conversou isso nos bate-papos, nos workshops, opções que a gente fez apresentações. O cara deixa para falar depois que eu dou em torno, entendeu? Isso. Ele não vai lá na preditiva. Ele só vai quando acabou já, na corretiva. Olha que notícia aí importante, né? Hoje, com esse cruzamento, o contribuinte simplesmente já recebe uma notificação devendo, olha, dizendo, olha, você deve isso. Você quer parcelar, quer pagar a vista, como você quer fazer. Olha só. José Reginaldo. Isso funciona hoje. José Reginaldo. Olha só. José Reginaldo ou Reginaldo? Pode ser Reginaldo. Reginaldo. Mas, de vez em quando eu esqueço, eu vou chamar de José Reginaldo também, tá? Tem muita gente que chama de Zezinho também. Zezinho também, ô, Zezinho. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Olha só. Tem o nosso ouvinte, a ouvinte mais bonita que nos segue e acompanha todos os programas aqui e é uma grande coluna na minha vida, Sibeli. Pathy, a minha esposa está nos assistindo, nos ouvindo aqui agora. Ela está falando assim, ó. Ouço muito em algumas lojas em Caracuiba que a máquina quebrou para emitir o cupom fiscal. Sibeli Pathy da Gama. Você já sabe o que fazer, né? Não precisa denunciar, mas dá uma ligadinha na associação comercial lá que nós vamos chamar esse comerciante. Vamos dar uma dica para ele. Vamos perguntar se ele precisa de contador. Porque se ele precisar de contador, na associação comercial nós temos hoje, o José Reginaldo sabe disso. Nós temos 16 contadores associados à associação comercial. José Reginaldo é um deles. Olha a estrutura que o Espaço Solução tem para oferecer para esse cara que está no escuro. Que haja luz. O José Reginaldo vai ter que entrar no comércio e falar assim, Deus me mandou aqui. Haja luz. Porque aqui eu estou vendo trevas. Né, José Reginaldo? É verdade. Meu, a gente tem que comunicar mais aí. Eu vou fazer um levantamento de quem são esses que só negam mais, José Reginaldo. E vou mandar para você visitar. Porque esse cara está precisando de luz lá, tá? Jesus amado. Vamos lá. Tem mais gente falando conosco aqui, ó. O Gustavo Conelian. Gustavo Lima. Boa gente. Olha o que ele está falando aqui, ó. Pouquíssima arrecadação. Mas também não vejo a prefeitura criando ações de arrecadação. Vejo apenas a associação comercial fazendo movimento para promover o comércio do município. É nesses momentos que percebemos a falta de empreendedorismo do gestor. Está aí registrada a opinião do Gustavo Lima. O Rodrigues, presidente do Consegue, aqui do centro da Vila Dirce, está falando assim, informações de grande valia para os nossos munícipes. Excelente programa. Ele está falando também. É, com a companhia. Um grande abraço para os meus amigos José Reginaldo da ESCA e para o meu amigo Vasquinho. Um abraço, Rodrigues, presidente do Consegue. Legal. Obrigado, Rodrigues. Muito obrigado. A Cássia Menezes também acompanhando, sempre nos seguindo aqui. Boa noite, Vasquinho, Vanderlei, todos os ouvintes, convidados. Boa noite. Obrigado. E por aí, vai. Vamos ver se tem mais alguém aqui falando. Gustavo Lima, tal, tal, tal. É isso aí. Everaldo, você pegou aí? Everaldo, eu frazo. É o atleta, né? O professor? O professor, que está aí no projeto Outubro Rosa, que nós vamos falar já, já também, né? Então, já vou emendar. Já engata aí. As inscrições são abertas. Hoje, teve bastante gente acessando o site, deu até uma instabilidade no site. Até que dia vai isso aí, Vanderlei? Mas vai até o último dia para inscrição. O último dia para inscrição vai até o dia 1º de outubro. 1º do 10. E a data da corrida vai ser? A data da corrida vai ser no dia 6 de outubro. 6 de outubro. Com largada às 7 horas da manhã, lá do Parque da Aldeia. Rapaz, é tão gostoso naquele negócio, né? A gente vê aquela mobilização, o pódium. E outra, toda a informática também, né? Você coloca um chip no tênis ali e depois pega o resultado. Achei assim tão chique aquele negócio, João Pé. É show de bola, né? É. Gostei, gostei. Você vai correr, né, presidente? Eu vou, já estou nas minhas caminhadinhas. Eu vou correr, não. Eu não sou obrigado. Não? Não. Posso fazer caminhando? Pode. Então tá bom. Eu pedi pra minha esposa se ela me levareia. Ela falou, claro que levo. Levo de carro até lá, mas você não vai fazer o circuito de carro não, né? Não, eu vou estar lá. Já estive em uma outra ocasião. Foi bem gostoso. É um tempo de qualidade, de saúde. Você reencontra amigos. Sim. O duro é isso. Você encontra amigo, quer conversar andando, você perde o fôlego, né? Né? Não é, Zé Reginaldo? Já aconteceu com você? Já. A gente encontra o pessoal que é assim. Mas tudo bem. Tudo é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de gente lá. Vamos lá, gente. Vamos lá pra frente. E o Outubro Rosa é um projeto que começou aqui com o Zé Reginaldo. Como começou isso? É verdade. Como começou isso aí? Da corrida, né? Uma contabilidade. Empresa contatos na corrida. Faz muito sentido isso, né? Conta aí pra nós. Como que foi? Bom, na Espaço Solução, nós sempre procuramos trabalhar essa questão da conscientização da prevenção do câncer de mama. Bacana, né? Sempre falava nos nossos programas lá de Outubro Rosa, colocando os laços, colocando o nosso escritório todo de rosa, o nosso site todo de rosa. Nas sextas-feiras, toda a equipe vindo de rosa, tirando as fotos e jogando nas redes sociais. Mas aí nós pensamos, o que mais é possível fazer? É possível fazer algo maior, para conscientizar um maior número de pessoas sobre a importância da conscientização e o combate ao câncer de mama. E aí surgiu a ideia da corrida. Então juntamos alguns parceiros. Reginaldo, da Espaço Solução, Everaldo, da Associação Correr à Saúde, o Marcelo, da Aquários, o Caio, da Nossa Comunicação, junto com o Felipe e o Março, da equipe Espaço Solução, e realizamos a corrida. Uma corrida de rua, 10 quilômetros, 5 quilômetros, uma corrida que não deve nada para a Ação Silvestre, porque tem toda a estrutura. Não, eu já participei e vi que realmente é bacana. É, ano passado eu fui fazer os 10K, quase que eu não termino, né? Esse ano eu era mais inteligente, quase que eu não tenho tempo de agora. E legal o monitoramento, balizamento, a prefeitura dá uma estrutura bacana para a coisa acontecer. Com apoio da prefeitura. Ódio, premiação. Isso. Eu achei fantástico, eu vou participar sim, eu acho que é importante. Até porque eu tenho uma situação em casa, né, José Reginaldo? Não sei se você soube, a minha esposa, Sibeli Gama, foi acometida pelo câncer de mama. E o que não significava que ela não fazia o autoexame, o exame mamografia anualmente e tal, tal, tal. E ela foi surpreendida e nós ainda estamos em tratamento por conta disso. Mas ela está curada, graças a Deus, né? Graças a Deus. Ela falou que vai viver mais 50 anos. Eu falei, que bom, amor. Ela falou assim, só para você não casar de novo. Meta, né? 27 anos casada com o Carlos. Adjetivo claro. Ela foi tão direta, essa moça, mas tudo bem, eu entendi o recado. E eu louvo a Deus porque ela é uma guerreira e se a gente está vencendo alguma coisa na vida é porque eu tenho uma guerreira do meu lado. Isso é verdade. A gente precisa de apoio, né? A gente precisa de apoio. Verdade, verdade. Minha mãe também teve essa... Foi acometida pelo câncer de mama, né? Certo. Ela está lá com 74 anos, firme e forte também. O dela foi mascarado justamente para ser cardíaca. Então, eu acredito muito nessa ideia. A gente tem que falar dessa bandeira e conscientizar mais pessoas. E estamos falando faz uns dias desse evento aqui, viu? Acho que faz uns dois meses que nós estamos avisando já, né? Isso, desde o início. Primeiro, porque a gente respeita e valoriza a iniciativa. Segundo, que a gente quer realmente que o objetivo seja alcançado. Ou seja, o maior número de pessoas tem a preocupação e reconheça a importância do exame preventivo. Isso. E o autoexame, estimular o autoexame também, né? Isso. E o porquê da corrida? Porque esporte é saúde, esporte é vida. É verdade. Então, a corrida, a caminhada ajuda muito no combate, não só ao câncer, mas a várias outras doenças. Hipertensão, diabetes e assim por diante. Estresse. É isso. O José Reginaldo, quando ele é aproveitando aqui, essa semana teremos aqui a edição número 15 do jornal Carapicuíbo agora circulando. E o Luso, que é meu sócio no jornal, está dizendo aqui. Para essa edição, estaremos dando uma ênfase à questão da campanha Outubro Rosa também no jornal, que a partir dessa edição passa para 20 mil exemplares. Maravilha. Saltamos de 10 mil para 20 mil. Só dobrou. 20 mil. Só dobrou. O objetivo é chegar a 50 mil, mas Deus está no controle aí, né? A gente está fazendo a nossa parte, né? É. Estaremos dando um destaque aí. Eu vou até pedir para o José Reginaldo mandar um release para nós dessa questão. Algumas fotografias das edições anteriores. Sim. Já foi enviado? Já foi enviado. Então já está na agulha. Nessa edição já vai sair? Não, já está na agulha. Então desculpa. O Luso até comentou que nessa edição a cor de jornal é laranja, não é isso? Isso. É, vai botar o rosa lá. Ele vai colocar o rosa lá em homenagem. É, isso aí mesmo. Então você já está adiantado. Eu que estou atrasado. Desculpa, é que eu estou no fuso horário. Eu viajei, estou meio besta ainda. Não, mas sabe o que é? Vou aproveitar o gancho. Eu estive com o Luso semana passada. Ele visitou. O Anderson também está falando aqui. O grande Vanderey Souza, o Vanderey Souza, o excelente membro do BNI. O Luso esteve lá no BNI. Foi lá que a gente conversou sobre isso e levantou a hipótese. Ele falou, não, cara, tem que abraçar essa ideia. E com certeza o Vasquinho vai também. E lá na hora já ele já falou, não, me manda as fotos. Já também já falei com o Felipe. A gente orquestra para falar da Outubro Rosa. Não poderia ser diferente. Se nós somos um meio de comunicação que circula exclusivamente na cidade, de forma física e impressa, mas potencialmente nas redes sociais, nós estamos alcançando mais de 40 mil pessoas virtualmente. Ou seja, de forma digital com o jornal. Olha que maravilha. Isso é muito louco, né? Isso é muito bom. Isso é lindo, isso é lindo. Então não poderia deixar de falar de algo tão... De uma matéria e de um projeto tão nobre quanto esse. Parabéns pela iniciativa, viu, meu irmão José Reginaldo? Obrigado. Parabéns. Eu já era seu fã. Sabendo mais essa história, vou ficar mais fã ainda. Daqui um dia nós estamos comendo carne e tocando violão junto. Quer apostar? Cara, você sabe que eu... Mas nós não estamos convidando. Não estamos convidando o Vanderlei, né? Rapaz. Só se levar a carne. Você tá... Carvão eu levo. Eu tenho que levar carne mesmo, porque no final do toque você canta. O violão e o cantor eu levo. Então. Aí, ó. E tem o... O Neto. É o Gabriel, né? É o Gabriel de Luz. O Gabriel de Luz é o cantador, né? A gente... Amém. Bora marcar pra fazer uma carninha aí. A gente tá preparando. Em breve ele será lançado aí com oito músicas inéditas. Tá indo pra... Olha lá, é muito bacana. Rapaz, quem canta os males espantos, isso é uma grande bênção, né? É, muito legal. Grande, grande, grande bênção. Acho que é... É alegria, né? É verdade. É um momento de alegria. Ninguém canta quando tá triste. Mesmo quando a música é triste, né? Fala, tem músicas que falam de perda, né? É verdade. Mas é um momento de cantar, é um momento alegre. É verdade. Música é alegria, é emoção. Eu gosto disso aí. A união da família. A música é uma maravilha. Vamos lá. Falamos do Outubro Rosa. Falamos do Outubro Rosa. Agora eu preciso entrar numa seara muito importante que é de domínio do nosso convidado, que é contador, empresário, profissional aí da área contábil, conhece tudo, né? Então, o que nós vamos pedir pra ele discorrer alguma coisa? Sobre expectativas na reforma tributária. Tá muito se falando isso, que a previdenciária já avançou um pouco, embora estejam mexendo, tentando desconstruir bastante dela, né? Mas o Congresso é assim, a democracia é assim que funciona, né? As pessoas vão aí, os nossos representantes vão apresentando o que eles entendem ser o melhor e tomara que seja mesmo, né, Wanderlei? Porque só nós dependemos aqui de 513 na Câmara, né, dos deputados e 81 senadores. É dali que vem as bênçãos ou maldições sobre as nossas vidas, né? E não adianta torcer contra, porque a gente tá no mesmo navio. É, não tem como. Se a gente tem afundar, a gente afunda. É, vão torcer pra dar certo esse trem aí, né? Não adianta torcer contra. Verdade, verdade. Meu amigo convidado, contador, empresário, responsável pelo espaço solução, reforma tributária. Tá aí, pauta vai entrar. Agora, nós somos pequenos, médios, empresários, na cidade tem também empresas de lucro presumido, que são grandinhas empresas, não temos muitas, mas um dia teremos mais, até pelo potencial que temos em fornecer mão de obra pra região, né? Daqui uns tempos teremos grandes empresas consumindo a nossa mão de obra aqui, e vai ser uma grande bênção. É o que eu tenho orado há muito tempo. Eu tenho certeza que não sou o único. Diante dessa reforma, nós, que sofremos com essa carga tributária, porque a legislação, que é de 1900 e alguma coisa, na época, a CLT, ela tinha a eficácia em razão do que era a indústria, do que era o comércio, garantir direitos, aquela coisa toda, né? Mas os tempos passam, as leis teriam que mudar também, né, professor? Sim. Tem que se atualizar, né? Tem. A expectativa em relação à reforma tributária é que haja, assim, uma redução. Redução. Dessa carga. Isso, eu queria lembrar isso. Da carga tributária. Dessa carga tributária. Certo. Hoje a carga tributária no país ultrapassa aí os 34%. Rapaz do céu. Então isso é muito pesado para a empresa em geral, e principalmente, e principalmente para o pequeno, para o micro, pequeno, médio empresário. Que são os que geram o maior número de contratações, né? Isso. É assim? Que é o que movimenta o PIB do país. Isso. Que representa aí realmente uma porcentagem muito grande do PIB. E sofre muito com essa carga. Certo. Não só a carga tributária direta, como os impostos, né? Sobre a renda, sobre a circulação, sobre a produção, mas também os encargos trabalhistas. São muito pesados para os empresários. E quem sofre, repito, são os micro, pequenos e médios empresários. Que geram mais emprego e, ao mesmo tempo, sofrem com um encargo trabalhista muito pesado. Então a expectativa é que essa reforma seja ampla. Acha um equilíbrio para dar respiro para quem cria mais oportunidades, né? E que diminua, assim, essa reforma. Diminua, assim, essa carga tributária no país. Certo. Tivemos a reforma trabalhista, que trouxe um pouco de flexibilização nos contratos, nas negociações. É verdade. Mas não mexeu muito na carga. Certo. Do encargo trabalhista, que continua pesado. Então a expectativa é que essa reforma seja ampla e realmente traga aí uma redução da carga e que o país possa arrecadar mais. Quanto mais você cobra, quanto maior a carga, maior também o índice de sonegação. Porque o empresário não aguenta e ele fala, então eu não vou pagar. Quanto menor a carga, mais pessoas começam a pagar. É, eu acredito nisso, estou torcendo realmente para que aconteça. Eu tenho essa visão também, né? Eu tenho aqui três negócios ativos com CNPJs distintos e a gente realmente sofre. E outra, tem uma disparidade de valores, professor José Reginaldo, que a mim, como empresário, incomoda muito, sabe? Eu tirei férias agora, há pouco tempo, no mês de agosto, tirei férias de 15 dias. Fazia quatro anos que eu não sabia o que era tirar férias e viajar com a minha esposa. Eu sei que é feliz, tirar férias de 15 dias. Olha aí, olha o outro empresário, ó, ó, olha só. Ele tirou férias em julho, final, comecinho de agosto? Foi. Quantos dias? A minha esposa queria 15, eu falei 4. Ai, meu Deus. Mas fechamos uma semana. Olha só, uma semana. Bom negociador, hein? Empresário, gera empregos, gera arrecadação pra cidade, investe na cidade, reside na cidade, tudo mais. Sim. E tem essa dificuldade de tirar um período de férias mais adequado, que realmente conseguisse desfrutar. Agora, olha só, professor José Reginaldo, você é proprietário do seu negócio. Você contribui pro desenvolvimento da cidade, certo? Sim. Olha só, ao tirar férias, você tirou uma semana, certo? Certo. Tá bom. Você recebeu um mês de férias e mais um terço de bonificação? É, faz tempo que a gente não recebe isso. Olha aí, olha aí, ó. Aliás, depois que eu virei empresário, nunca. Então, olha que situação, olha que situação. A regra do jogo muda, né? Aí, você tem hoje no regime CLT, um número X de funcionários lá no seu negócio, certo? Sim. O seu funcionário tem direito, depois de um ano trabalhado, de tirar o quê? 30 dias de férias e mais um terço, certo? Mais um terço, exatamente. E você tem que pagar? Temos que pagar. Por força de lei? Por força de lei. Você reconhece e você não acha ruim isso? Não é ruim? É pesado. É pesado. E você, empresário, dono do negócio que coloca o seu capital em risco, você não tem esse mesmo privilégio? Décimo terceiro, você tem? Não. Mas você tem pra pagar. E é pesado. Percebe? Percebe? Tem alguma... É uma disparidade. Aqui eu desabafo de pessoas que geram o negócio. Nós temos essa... Essa carga. Se o imposto for menor, o período for menor, e a gente adequar... Porque se a gente sentar com um empregado e falar, amigão, é o seguinte, você vai receber de tal maneira, vai ser assim... Sabe esse negócio do fundo de garantia que você tem direito por lei? Então, eu tenho obrigação, mas eu que tenho que te dar a garantia? Se o governo quer te dar a garantia, que ele pague pra você. Porque eu, eu tô te dando a oportunidade de vir trabalhar. E vou te pagar mensalmente bonitinho. Sim, exatamente. Certo? Suas férias, você tem direito? Tá bom. Então, você tem direito a 30 dias, mas vamos fazer o seguinte. Eu sou proprietário, meu capital tá em risco, eu tô te contratando. Você vai receber pra isso. Você vai tirar de férias a mesma quantidade de dias que eu tirar. Porque daí a gente para a empresa, você descansa aquele período e eu também. Você acha justo? Pois é. A pessoa pode até achar justo, mas ela vai falar, ah, mas eu não vou receber. Porque a cultura da lei do direito trabalhista... De 40 anos atrás... Tá valendo até hoje, mas os tempos mudaram, meu Deus. Então, Vasquim, a gente já conversou sobre isso aqui, né, João? É um ponto chave. A gente tem 13 milhões aí, virando desempregados no Brasil. 13, 13, né? 13 milhões. E eu estive conversando com algumas pessoas que trabalharam comigo na ABB, na... Aqui era aqui em Osasco e foi pra Sorocaba, né? Que elas estão fora do mercado. E aí é o seguinte, era um cara que... Gerente de conta, como eu fui lá, então tinha um salário aí em torno de 7, 8 mil reais, mais todos os 13º, férias, participação em resultado, tinha cooperativa de crédito, várias, várias... Benefícios, que eles falam de benefícios. E aí eu falei pra galera, eu falei, esse emprego não existe mais. Não. Esse emprego não existe mais. O cara falou, ah, mas eu não me sujeito a ganhar 2 mil, mais as condições aí. 2 mil lá na Bom Tempo e mais um resultado. Se eu conseguir alugar uma casa, eu tenho 5%. Mais uma comissão. Não, ele não se sujeita. Então, ele não se sujeita a vir por isso e o empresário não consegue pagar os 8. Então, tá nisso. Sim. Eu acho que é isso que tá o desequilíbrio, esses 13 milhões. Não é que não tem, porque até agora a gente vai fazer esse evento, a Revolução dos Vendedores, justa por isso, que é pra encaixar essa galera. Porque, meu amigo, não é que não tem oportunidade. É que você não tá querendo se adaptar ao que mudou. A selva mudou, não é verdade? Sim. Realmente, essa questão trabalhista aí mudou muito, né? Existe... Não só essa situação que o Vanderlei disse de a regra do jogo mudou e é necessário negociar e negociar bastante, mas também existe, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, Existem também muitas profissões que estão sumindo e que não vão existir. É verdade. Então, o profissional hoje, ele precisa também estar atento e se deslocar, pra que ele não fique desempregado. É. E continue empregado, continue com a sua ocupação em outra área. Porque muitas vezes, a área que ele está, o robô vai fazer a sua tarefa. E não tá... Olha, nós temos visto isso aí a todo lugar, né? Sim. A automatização de um lado ou do outro, cada vez menos elemento humano ali, né? É. Mas eu queria voltar só um instantinho. Volte quanto você quiser, o programa é seu. É com relação à questão dos encargos trabalhistas. Certo. É que as férias, o décimo terceiro, que é o direito do trabalhador, ele se torna ainda mais pesado para o empresário, porque incidem os encargos... Sobre aqueles impostos. ...essas verbas, entende? Tem imposto pesado sobre essas verbas, que é o direito do trabalhador. É o imposto, mas o imposto sobre o direito, né? Olha o Walter Saiki, que é da Macrobyte. O Walter chegou a ter 17 lojas da Macrobyte, que são cursos profissionalizantes na área de informática, né? Ele tá... É associado o nosso lá também, viu, Zé Reginaldo, da associação? Sim, Walter. Ele pegou e falou assim, ó, ser empresário não é fácil, não. Pra você ver um japonês, né? Falar que trabalha muito e não tá dando... O negócio tá difícil, né? Rapaz do céu. Mas legal. Vanderlei Agão também dando parabéns pelo programa, falando que o professor Reginaldo realmente é fera. Não, o cara sabe tudo, mestrão. Um abraço, Vanderlei. Ô, professor José Reginaldo, fala uma coisa pra nós. E o DSR? Descanso semanal remunerado. Vanderlei, pensa comigo aqui. DSR, descanso semanal remunerado. A empresa tá trabalhando, tá produzindo no sábado ou domingo? Por exemplo, sábado ou domingo? Não. Se não está trabalhando, se está fechado ou não tá atendendo, por que que tem que pagar o funcionário? Pois é. Então. Tem? Tem coisa que precisa ser visto. Essa é uma seara, velho. Que vai dar pano pra manga. É, rapaz. Olha, sabe o que eu tô pedindo, cara? Pra que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, seja sobre a vida dos parlamentares que lá estão representando o nosso país, né? Uhum. 13 deputados e 81 senadores e que eles sejam ali tomados por algo que busque o equilíbrio. Porque não adianta ter tantos direitos se não houver oportunidade de emprego. É verdade. Hoje nós temos mais direitos do que vagas de emprego. Sim. Se esse cenário muda, o número de empregos aumenta, começa a circular dinheiro, o país volta pra um patamar de respeitabilidade, de credibilidade mundial, de investimento de capital externo e a coisa decola. Né, Wanderlei? É, isso aí. Tem que colocar a roda pra girar, né? A roda pra girar. Eu gosto disso. Geraldo, estamos aqui já quase, ó, 43 minutos. Não, não passa rápido, né? Além desses projetos, né? A gente falou do Outubro Rosa, falou aí da área contábil que você também atua fortemente. Quais outros projetos tem no Espaço de Solução aí? Conta pra nós aí. Verdade. Aquele aplicativo. Apesar ele sempre é mais visionário, né? Tem uma visão a longo prazo. Eu vou até já notar. Como que tá esses novos projetos aí? A gente costuma dizer visão de longo alcance, né? Isso. Isso aí. É, o Espaço de Solução está há 19 anos no mercado e a gente tem uma filosofia diferente, porque a Espaço de Solução, ela tem o propósito de contribuir para o crescimento sustentável das empresas e pessoas. E o nosso negócio é fazer com que as empresas parem de perder dinheiro e iniciem uma jornada de crescimento sustentável. Rapaz, olha, parar de perder dinheiro me deu um arrepio de baixo pra cima aqui agora. Rapaz, eu tô precisando muito desse homem lá na minha empresa, viu? Porque as empresas perdem dinheiro quando não tem controle financeiro adequado. Forge, programação, planejamento, né? Isso, quando não tem planejamento, quando não tem, por exemplo, controle de estoque. As empresas perdem dinheiro quando vendem sem notas. Porque pensa que tá economizando, mas não tá. As empresas perdem dinheiro, às vezes, porque não sabem formar o seu preço de venda, porque não formulam uma boa estratégia. Então, a gente atua ajudando as empresas a parar de perder dinheiro e iniciando essa jornada, onde nós aplicamos aí a nossa metodologia de crescimento sustentável. Olha aí, hein? Onde tem planejamento, compliance, controle, processos e relacionamento. E, é claro, nós analisamos também as informações contábeis, que é importante. E o pequeno empresário, às vezes, não dá valor a isso, que é o balanço, as demonstrações de resultado e as demonstrações de fluxo de caixa. Fechar as contas e entender, né? Entender. Então, pro empresário, ele não entende. O que a gente faz de diferente? A gente explica pro empresário. A gente mostra pra ele, através de gráficos, através de apresentações, não de relatórios jogados na frente dele, mas de gráficos, onde a gente mostra pra ele os indicadores que ele tem que realmente tomar cuidado e colocar as suas metas a partir desses indicadores. Que rumo que ele tem que tomar, né? Exatamente. Não, ter uma assessoria, uma orientação contábil é fundamental pra toda e qualquer sobrevivência. Você sabe, professor José Reginaldo, eu sou uma pessoa que me tornei empresário porque eu tive que me tornar empresário porque as coisas deram certo. Mas a minha formação, eu sou corretor de imóveis, eu sou gestor imobiliário. Certo? Certo. Foi como corretor de imóveis que tive sucesso, logrei resultado e me tornei empresário dono da Bom Tempo Imobiliária. Juntamente com a minha esposa, certo? A pergunta é, eu estudei pra ser empresário? Não. Não estudei. Não. Não estudei. Por quê? As coisas começaram a dar certo porque a gente teve fé, trabalhou bastante e aconteceu. Só que a preparação veio meio que no tranco, sabe? Na paulada, né? Na paulada. Ô, não faz isso aqui não. Ô, não compra aquilo não. Ô, isso não é seu. Como que você aprendeu? Você tá vendo esse saldo na conta aí? Não é seu não, é da empresa. Entendeu? A gente vai meio que na orelhada, né? Até que chega um abençoado contador e fala, rapaz, calma. Calma, é. Muita calma nessa hora. Fala pra nós como que é isso aí, pra quem tá começando o negócio. Assim, ó, não existe escola para empreendedor. O empreendedor, a natureza do empreendedor é arriscar. Certo. A natureza do empreendedor é tomar decisões. E decisões envolvem risco. Agora, ele precisa sim ter pessoas capacitadas do lado dele. E aí entra uma boa assessoria contábil. O Vanderlei tá dando risada de mim aqui. Que é pra realmente ajudá-lo nessas decisões. Ele tá falando que eu tô fazendo consulta particular aqui. Fazendo consultoria. Esquenta não, que depois vem a nota. Tamo junto, mano. Depois vem a nota, só vem o boleto. A Tati, a Tati é cliente. A Tati Nunes é cliente lá, né, Jô? É isso? Sim, a Tati Móveis. Tá aí, ó, grande exemplo de empresários. Filha do seu Cosme, boa gente demais, né? Exatamente. É, e é isso aí. O Vanderlei Agrão falou aqui, ó. É bom esclarecer essa questão. Muita gente não entende o que é ser empresário nesse país. Tem um negócio bacana que acontece assim, ó. O empresário quer ter um funcionário que seja igual a ele. E eu já falei isso algumas vezes. Se você tem um funcionário que é igual a você, você vai ter igual o Vasquinho. Bons concorrentes. Porque ele vai sair e vai montar a dele. O funcionário tem que ser igual a você, ele tem que te completar. Se ele for igual a você, ele vai montar a empresa dele. Se ele for parecido, né, diferente de você, ele vai completar e aí vocês crescem. Ô, Zé Reginaldo, eu falo isso, que lá da Bom Tempo Imobiliária, onde nós estamos há 23 anos, já saíram oito imobiliárias, saíram de lá de dentro. Quatro tão vivas e tão bem, tão prósperas aí. E quatro não deram certo. Ouvas, quem? Você tá criando concorrente. É assim, a curto prazo, você imagina o concorrente. Mas, na verdade, a gente acaba criando... Tivemos lá 22 corretores de imóveis, no salão inferior da Associação Comercial. E entre familiares e tal, estávamos em 67 pessoas. Puxa vida. Foi a melhor festa dos corretores de imóveis que já tivemos na cidade. Cara, uma farra. Foi uma delícia, tava uma delícia, 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 delícia. E aí você vê ali, claramente, que não são concorrentes. Não, a gente... Parceiro de negócio. É o pessoal da paz, parceiro. Parceiro de negócio, lá todo mundo conversando, batendo papo. Eu fui presidente da Associação dos Corretores, fui delegado do Cresce por nove anos. E hoje, o Zé Reginaldo é presidente da ESCA. Fala um pouquinho pra nós, da ESCA. Qual o objetivo da Associação dos Escritórios Contábeis em Carapicuíba? A ESCA, Associação das Empresas e Serviços Contábeis em Carapicuíba, tem o objetivo de somar, trazer os contadores para perto. Mobilizar a galera ali. Isso, aglutinar e imobilizar. Isso é bom. Mobilizar não só a categoria para si própria, mas para o bem do município, para poder dar sugestões no município. Por exemplo, em relação à questão da burocracia que existe nas aberturas, cancelamentos de empresas e assim por diante. Isso tudo atrasa o andamento, né? Atrasa bastante. Desestimula as pessoas e tal. Atrasa a arrecadação. Certo. Porque quanto mais a empresa demora para ser aberta, para liberar a licença, menos a prefeitura arrecada. Deixa de faturar, não está entrando dinheiro, né? Isso. Verdade. Vocês são quantos associados hoje lá na ESCA, José Reginaldo? Olha, eu estou assumindo a ESCA agora, no mês de julho e agosto. 16 de agosto? Foi quando a sua posse ou não? Foi? Foi. Foi a posse, foi 16 de agosto. Certo. E conforme o presidente anterior, o Paulo Gomes, nós temos 20 associados. Certo. Nosso objetivo nessa gestão agora é pelo menos dobrar esse número de associados, né? É o nosso objetivo na associação comercial também, aumentar o número de associados. Esse número de associados. Um outro objetivo nosso é tornar a associação, que tem o nome associação de Carapicuiba, tornar a regional. Ah, olha aí que bacana. Para que a gente tenha mais força. Olha o empreendedor falando mais alto aí, ó. É isso aí, alavancar. Trazer contadores de Osasco, de Baruiri, de Jandira, de Itapuiba. Ampliar as estacas. É isso aí, meu irmão. É isso aí. Até porque são outras ideias, né? Acabam contribuindo para o crescimento, na verdade. Excelente. Olha, José Reginaldo, em nome da Associação Comercial de Carapicuiba, como presidente que estou e você faz parte dessa nossa gestão, você está lá no conselho fiscal, verificando se estamos fazendo uso devido e adequado da entidade. Eu agradeço a sua participação, como associado a você estar conosco aí há 16, quase 17 anos já, né? Isso é uma história. Aquela casa é a casa do empreendedor. Aquele espaço é para vocês. Vocês sabem disso. A Associação Comercial se coloca à disposição da AESCA, tá bom? Muito obrigado. E você precisar estar usando o nosso auditório, o nosso espaço, aquele espaço é do empreendedor. Você sabe disso? Sim, eu sei. E agradeço. Agradeço, já fizemos até reuniões da AESCA, lá no espaço da Associação Comercial. Isso. Agradeço muito. Legal. Legal. Show de bola. Deixa eu dar mais um recado aqui. Então, no dia 25, agora, 25 de setembro, às 7h30, às 7h30, às 11h30, tem mais aí a Revolução dos Vendedores, mais um evento da Associação Comercial, cinco pilares para uma carreira de sucesso em vendas. Cinco pilares? Cinco pilares para uma carreira de sucesso em vendas. Porque tem como você ganhar dinheiro sem ser empresário, entendeu? Opa. Um bom vendedor, ele também ganha. Eu gosto muito de ser corretor. Eu não gosto de ser empresário, não. Né? Porque, sendo, então, exatamente, porque você tem que pensar só em uma coisa. É brincadeira, eu gosto sim. A gente está num projeto junto. Sim, eu gosto sim. Com o Reginaldo aí, que estarta agora sexta-feira, né, Reginaldo? Que é justamente isso. O cara pensar em um pilar. Isto. Que é o pilar de vendas. O pilar de vendas. Então, ele pensando em vendas, ele consegue crescer. Então, dia 25, a Associação Comercial vai fazer esse evento, é gratuito. A entrada, um quilo de alimento. A meta nesse evento são de 100 quilos. Amém. Poxa, que dê tudo certo. Vamos divulgar, vamos levar pessoas lá. Alimentar as pessoas de conhecimento e alimentar as pessoas na área de comida mesmo, que a gente precisa, como diz o presidente aqui, a fome não espera. A fome não espera. O estômago roncando não espera, não. Não. Só quem já passou fome sabe o que é isso aí, né? Isso aí. Vandelei. 20 horas e 55 minutos, vamos passar para as considerações finais. Considerações finais. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que o Reginaldo fale para nós. como fazermos contato, como fazer contato com a Espaço Solução? Nas redes sociais, WhatsApp, site. Fala para nós, professor. Bom, para fazer contato com a Espaço Solução, é entrar no site, na espaçosolução.com. Também nas redes sociais, Instagram, Espaço Solução, Facebook, Espaço Solução. Espaço sem cedilha, né? Isso. Fica espaco. 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 Espaco Solução. Sem cedilha e sem o tio. Sem o tio, isso. Isso, exatamente. Nós estamos lançando dois projetos nesse mês de setembro. Um deles estamos lançando amanhã, que é a micro franquia Espaço Solução Parceiros de Negócios. Olha isso. Em breve já teremos tudo no site, com bastante informações. E vamos divulgar isso no site da Associação Comercial também, viu? Ok. Aquele canal é para divulgar boas ideias e boas ações, meu irmão. Ok, agradecemos. Legal. E tem um telefone que você pode passar? Um telefone para as pessoas estarem ligando, caso queiram também? Tem, temos o fixo 4146, 5646. Certo. 4146. 5646. 5646. Isso. E tem o celular. Qual que é? O zap? O zap? É. Eita, vamos lá. Não vai lá. Enquanto você procura aí, nós estamos olhando aqui. Esse programa é uma realização da Associação Comercial de Carapuíba e temos hoje a grata satisfação de receber o associado conselheiro, presidente do grupo Solução Contábil, o nosso professor José Reginaldo Teixeira, esposo da grande Sânia Guilherme. Exatamente. Vou corrigir o presidente aqui. Espaço Solução, presidente. Espaço Solução. Eu falei espaço? Espaço Solução Contábil. Não, desculpa. É que eu quis dizer que a sua solução da contabilidade é ali. A solução da contabilidade está ali. É isso aí, presidente. Vamos lá, o telefone. Telefone aqui, 947249584. Tá certo. Professor, dê um abraço ao nosso pessoal aqui e as suas saudações aí, as suas considerações finais para os nossos ouvintes e seguidores. Muito obrigado, presidente Vasquinho, pelo convite. Imagina, uma honra para nós. Acabando certo de estar aqui, foi uma honra estar aqui nesse programa. Vai voltar, você sabe que vai voltar, né? Opa! Você sabe que vai voltar. Então, já estou intimando. Pronto. Obrigado também ao Vanderlei e a todos que estão aqui trabalhando aqui para que esse programa vá ao ar. A todos que estão aí nos acompanhando pelo Facebook, muito obrigado por estar nos acompanhando. e muito sucesso, muita prosperidade a todos. Amém. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é muito simples. Simplesmente faça coisas incríveis. É, e boa noite a todos. Entre outras coisas, o Steve Jobs criou a Apple. Isso. Você que tem um iPhone aí, tá sabendo do que nós estamos falando, né? Só a Apple, só. Vanderlei, suas considerações, meu grande líder? Semana produtiva a todos. Foi muito legal estar aqui, muito prazer imenso aí. Você está do lado de Reginaldo aqui. Pessoas sensacionais. Presidente Vasquinho. Obrigado. Ótima semana pra vocês. Super Gêmeos, ativar. Nos vemos semana que vem. Deus abençoe e prospere sua vida, seus negócios e a nossa cidade também, ó. Sucesso. Obrigado. Obrigado. Você ouviu o Conexão de Valor. Identificação. New Life FM. ZYU Sete.